Em casos de acidentes, o socorro rápido pode salvar vidas. O atendimento de um profissional evita também complicações. Em Guaxupé, quando há um acidente com vítimas, normalmente as pessoas acionam a polícia militar. São os policiais, na maioria das vezes, que ligam para o serviço de atendimento à saúde e solicitam uma ambulância. De acordo com o servidor da Secretaria de Saúde do município, existe apenas uma ambulância destinada ao atendimento de emergências dentro da cidade. A única ambulância que nós temos é para socorrer os pacientes, os enfermos que levam das suas residências, as unidades de saúde. Ainda de acordo com o Sérgio, quando há mais de um pedido de socorro ao mesmo tempo, a situação fica complicada. São várias vezes que a polícia tem acesso direto com o motorista do Sass, pelo celular. E já liga direto para o motorista e às vezes ele está atendendo uma ocorrência que a própria polícia já ligou para ele. Ao mesmo tempo, liga novamente outro acidente. Preocupado com essa questão, o promotor de justiça, Thales Tácito Serqueira, encaminhou ofícios para deputados da região solicitando a criação em Guaxupé de uma unidade do corpo de bombeiros e também de uma unidade do serviço de atendimento móvel urgente, conhecido como SAMU. Então o negócio aqui tomou uma proporção muito perigosa, porque se a gente não tiver várias ambulâncias e uma ambulância, dentre elas uma especializada com o pessoal do SAMU, que é uma pessoa muito bem preparada, vídeo exemplo de posto de caldo para vocês terem uma noção, evidentemente que todos nós, em coisas pequenas, banais, uma pessoa caiu do telhado, alguém, qualquer coisa assim, pode ficar com a sua saúde comprometida. Diante de emergências, o corpo de bombeiros mais próximo é o de São Sebastião do Paraíso. Pela distância de Guaxupé, o atendimento pode não chegar a tempo. Eu acho que se vier primeiro o corpo de bombeiros e com o comitante, ou um pouquinho depois do SAMU, já é uma grande conquista para a região e é nesse sentido que a gente quer que traga aqui para Guaxupé. Para quê? Para que a gente consiga controlar qualquer tipo de incêndio logo no início, para que a gente consiga também, em situações de alguém tentando contar a própria vida, ou situação gravosa, o bombeiro já entra imediatamente em ação e também para controlar todos os estabelecimentos comerciais aqui para ver se eles podem realmente fazer música ao vivo ou shows, se ofende ou não a legislação acústica para deixar a sociedade mais tranquila. Um dos ofícios enviados pelo promotor em fevereiro deste ano, solicitando a criação do corpo de bombeiros e do SAMU em Guaxupé, já foi respondido. O deputado Dair Cunha responde, então, falando que há necessidade, antes da vinda do SAMU, de uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento fixa, que ele já está junto ao ministro da saúde fazendo as reivindicações para trazer para Guaxupé, para que em seguida, então, se busque o SAMU.